Desejo de Arrojar Com um suspiro eu espero encontrar Apesar da tentação que nunca me faz confundir o coração Com um suspiro fico cheio de saudade E me entrego ao passado, ao seu sorriso comprometido com o nosso amor Não tenha medo de perder, nada irá nos separar Eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Esse amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que arde Esse amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão fico É com você, Roger Lima! Deixa comigo! Com um suspiro que conforta minha alma E se a medo me dá calma Pois sei que nada pode ficar entre nós dois Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Esse amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que arde Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Amor que queima, amor que mata, amor que sente Esse amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que arde Esse amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão fico